Deus é capaz de transformar tua vida O impossível Ele fará Porque és precioso aos seus olhos E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar Então irás provar que Ele pode muito mais Deus é capaz de trocar reinos por ti Abre mares pra que possas atravessar E se preciso fosse Daria novamente a vida por ti Deus só não é capaz De deixar de te amar É preciso crer E se entregar sem medo Ele nunca vai tirar A tua liberdade se não queres Mas se te entrega sem reservas Tua vida se transformará Então irás provar Que Ele pode muito mais Deus é capaz de trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar Deus é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar De te amar Deus é capaz De te amar De trocar Reinos por ti Abre mares pra que possas Atravessar E se preciso fosse E se preciso fosse E se preciso fosse Daria novamente A vida por ti Deus só não é capaz Deus só não é capaz De deixar de te amar De deixar de te amar